Na semana passada, nós noticiamos um caso bastante curioso que aconteceu aqui na nossa cidade. Um homem que teria sido vítima de um acidente foi socorrido pelo corpo de bombeiros. E aí, durante o trajeto de ambulância, os bombeiros perceberam que essa vítima estava com disparos de arma de fogo na região da cabeça. Então, nesse caso, a Polícia Civil decidiu investigar. A polícia, inclusive, se manifestou sobre essa investigação e a gente confere mais detalhes. Antônio Carlos Sages Dourado, de 39 anos, teria se envolvido em um acidente de trânsito na madrugada de quinta-feira, 14 de janeiro. O acidente teria ocorrido no cruzamento da Rua Mafra com a Monte Alegre. Segundo os bombeiros, Antônio já estava sem sinais vitais no momento do socorro. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. Agora, a polícia trabalha com duas linhas de investigação. Uma suposta briga que teria ocorrido momentos antes do acidente e um possível envolvimento com o tráfico de drogas. Inicialmente, aparentou se tratar de um acidente, mas no hospital foi constatado um tiro na cabeça, na região da face. Então, as investigações iniciaram e foi realizada perícia no local, tanto no veículo quanto no corpo da vítima. E foi constatado que tratou-se de um disparo de arma calibre 22, na região da face, que ficou alojado na cabeça. Essa vítima tinha antecedentes criminais? Não, não tinha antecedentes. Tinha apenas um registro de violência doméstica, mas já pretérito. O que foi encontrado com ele foi uma pequena poção de drogas, de maconha, que pode ser o indício da causa do crime. Temos algumas hipóteses já levantadas e está sendo canalizado para identificar os autores. Doutor, quais são essas linhas de investigação da polícia? Uma delas seria essa questão do uso de drogas, uma questão de dívida relacionada a isso. Uma segunda foi que foi constatado que ele estava em um bar, ele veio de uma fazenda e foi para um bar. Nesse bar teve um certo desentendimento, teve uma briga nesse bar, que também pode ter ocasionado esse homicídio. Tem testemunha alguma coisa da dinâmica do crime? Da dinâmica mesmo, não. Ele estava vindo na Rua do Peixe, aí foi atingido, provavelmente de fora, ele estava sozinho, de fora do veículo, perdeu o controle, que ocasionou o acidente e bateu no muro. Mas assim, ele foi atingido de fora do veículo. Pode ter sido por engano, algo assim, ou a pessoa saiu do local onde estava e estava esperando, ele passou na rua e foi baleado do nada, sim? Isso ainda está sendo investigado, mas acredita-se que não tenha sido por acaso, acredita-se que tenha sido mesmo proposital. Como nós vimos no depoimento do doutor Márcio Portela, delegado responsável por esse caso, uma das linhas de investigação é que essa vítima tenha se envolvido em uma briga em um bar poucos momentos antes de ter acontecido esse caso. Mas a gente continua acompanhando essa situação para verificar quem foi o verdadeiro culpado por esse caso. Com imagens de Marcos Rafael, Aline Albuquerque, para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.